Unimais Veículos, mais de 200 opções em seminovos, multimarcas, para você escolher o seu carro e fazer um excelente negócio. Então vem até a loja, você conversa com o Rodrigo, sempre um excelente negócio para o cliente, né Rodrigo? É isso aí, Cássia, com certeza. Então vamos com as ofertas deste bloco. Vamos lá, é um Cruze 2012 automático, flex completo, 43 em 900 à vista, uma pequena entrada, mas 48 de 9,9 zero. Pode ligar agora aqui na Unimais Veículos para já agilizar o seu cadastro por telefone, o telefone da loja. 3727-100. Mas tem também o WhatsApp do Rodrigo, você fala direto com ele. É isso aí, é o 98423-1020. E tem mais ofertas agora. Olha que carro família fantástico, parinquente 2010, flex completíssima, 25 em 900 apenas, ou uma pequena entrada, mas 48 de 590. Se você indicar a Unimais Veículos para algum amigo ou familiar e ele fechar negócio, você ganha 300 reais, o que é bom demais, né Rodrigo? Maravilhosa. Tem oferta também agora num carro amplo e espaçoso. Vamos lá, é uma Meriva 2012 flex completíssima, 28 em 900 à vista, ou uma pequena entrada, mas 48 de 675. Linda a Sportage também? Linda, 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 2012, automática, flex, completíssimo esse carro, tá? 58 em 900 à vista, ou uma pequena entrada, mas 48 de 1.300. Mas tem muito mais o endereço da loja, Rodrigo? Avenida das Amoreiras, número 3247, Jardim do Lago. WhatsApp? 984231020. Muito mais no site também, unimaisveículos.com.br, é só você vir para cá, você escolhe o seu carro, vai fazer um excelente negócio, eles aceitam o seu usado na troca, carta de crédito, facilidade para o cliente sempre, né Rodrigo? Com certeza. O importante é você sair feliz e satisfeito com o seu novo carro, Unimais Veículos, muito mais ofertas para você. Obrigado. 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 Obrigado.